Olá, bem-vinda ao Sábado da Aline Explica! E hoje eu vou explicar pra você que não aguenta mais a sua vida como não precisar ter que nascer mais. Gostou? Vem comigo que esse vídeo é pra você! Você não aguenta mais a sua vida? Olha só, eu tô rindo aqui, tá? Mas o papo é sério, sério mesmo. Porque tem uma quantidade de pessoas que escreve pra mim dizendo que não aguenta mais levar a vida do jeito que tá levando. Que a vida não pode ser só desse jeito. Que tem que ter alguma coisa a mais pra explicar o retorno delas. E se eu não quiser mais voltar desse jeito pra essa vida, tenha um jeito, o que que eu posso fazer, Aline? Aí a resposta é evoluir, cumprir os seus acordos espirituais, gente. Sinto muito, sinto muito dizer. É meio macabro, é meio triste, é meio rancoroso. Mas não tem escapatório. Nós estamos num planeta de inferioridades. Onde tudo é feito pra aflorar a sua inferioridade. A minha, a nossa. E esses dias até eu respondi numa quarta-feira da Aline Responde, que tá vivendo quase quarta da Aline Terapeuta. Como é que eu conseguia ser feliz todos os dias? Não é que eu consigo ser feliz todos os dias. Eu estou escolhendo ser feliz. Agora tem dias que eu vou estar mais pra baixo, mas eu vou buscar antídotos pra reverter isso. Se eu tô mais triste, eu vou buscar livros de piada, ver na internet piadas, ver videozinhos de animaizinhos, de estimação. Até eu queria saber o que que levanta o seu astral. Escreve aqui embaixo. A gente inclusive botou um vídeo de o que levanta o nosso astral. Vou pedir pro Júlio botar em algum lugar aqui. Aqui em cima. Aqui em cima? É. Então botar aqui em cima o link desse vídeo, ou o quadradinho com o vídeo. É ele que vai decidir, vai ver na edição, que ele decidiu vai aparecer aqui. Pra você ver. Porque sim, o que que você pode fazer pra se melhorar? O que que no seu dia a dia está faltando pra que você possa, então, chegar ao final dessa existência sendo a última? Você já ouviu falar quantas vezes de mim que se a morte não é o fim, a infância não é o começo. Então, nós somos uma alma imortal que tá numa experiência, vivendo uma experiência terrena, num corpo físico. E tu já pensou, rapaz? Barbaridade de ti. Bem agora, gaúcha. Ah, você não sabia que eu era gaúcha? Pois é, eu moro na Serra Gaúcha, na Alpetrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Aline, informe. Perdi o olhinho de raciocínio, não sei o que eu tava falando agora com essa história do barbaridade, tchê. Aí você volta pra esse planeta das inferioridades justamente pra aflorar elas. Então, se você não aguenta mais voltar pra cá, você vai ter que curar essas inferioridades. Curar essas inferioridades são a sua missão, seus acordos espirituais. Por isso que você nasce em um dos quatro grupos que você ainda não descobriu, gente, aqui embaixo tem um link que eu tô divulgando um jogo que é um presente meu pra você começar esse ano mais do que nunca com o pé direito sabendo porque que você voltou pra cá. Então, corre lá porque eu vou tirar ele do ar nos próximos dias, ok? Então, olha só. Quando você volta pra cá pra esse planeta das inferioridades, só tem um jeito, então, você de encerrar de uma vez por todas esse ciclo de vai e volta de rodas de encarnação de só obedece do samsara. é você realmente se melhorar como pessoa. E aí eu te pergunto, já parou pra pensar que essa poderia ser sua última vida e que você não voltaria mais pra cá de jeito nenhum? Eu sei de algumas pessoas que estariam soltando foguetes agora. Outras estariam assustadas que querendo ou não, isso afastaria ela do que ela conhece, que é aqui, agora, a matéria, ela tá tão acostumada a vir pra cá. Isso poderia, com certeza, amedrontar ela. Agora, eu pergunto pra você, se realmente essa só fosse sua última vida, você realmente teria cumprido todos os seus acordos, teria resgatado todos os seus sentimentos, teria perdoado todo mundo? Não! Então, eu sinto muito, você vai voltar. Então, qual é a solução? Se comprometer em buscar se conhecer todos os dias um pouquinho mais. Como que você pode se conhecer todos os dias um pouquinho mais? Fazendo cursos, assistindo esses vídeos, lendo livros, fazendo vivências, workshops, tudo que possa te ajudar, fazendo terapia, grupos de mentoria, alinhamento astrológico, tudo que possa contribuir pra que você realmente se conheça melhor, realmente é o ponto de chegar ao final dessa vida e tá zerado de carmas. Esse é o jeito de você não voltar mais a nascer e a voltar para aqui e agora. Tenho certeza que, assim como eu, você também tá almejando isso. Pra quê? Por motivos com, não sei se iguais, mas o meu motivo é a evolução e começar a evoluir de lá pra cá, contribuindo também, de uma outra forma. pode ser que você queira fazer isso por rancor, por não aguentar mais esse tipo de vida. Isso já mostra que tem um pedido oculto aí por trás de evolução, de perdão, de amar mais incondicionalmente todas as pessoas que estão aí juntas de você ao seu redor. Por conta disso, se você não decidir fazer nada com essas informações, você só tem dois caminhos. Ou você continua com a sua vida como ela está, na boa, na mesma, não podendo reclamar se ela começar a degringolar ou você começa a assumir o compromisso consigo mesmo de fazer a diferença a partir de agora. Está nas suas mãos, você decide. E amanhã, nós nos encontramos no Domingo dos Acordos Espirituais, um domingo muito especial pra você, no mesmo local, bate local, bate horário, às 20 horas. Um grande abraço e até lá!